A renovação do FIES é um procedimento relativamente simples e basta o estudante financiado acessar o SIS-FIES, que é o sistema de interação que ele já tem habilidade, que ele já conhece, e complementar as informações que foram prestadas pela instituição de ensino. Então, a instituição de ensino coloca ali se houve aproveitamento acadêmico, se ele está matriculado e informa o valor da semestralidade. Então, o objetivo do aditamento é que ele valide essas informações. Então, é um procedimento que termina agora dia 30 e o que é relevante que ele faça até o dia 30? Que confirme esses dados. Confirmando os dados que estão lá, ele já conclui o procedimento de validação do aditamento. Alguns aditamentos, cerca de 10, 15% do total, precisam ser levados aos agentes financeiros, que é os aditamentos de renovação que a gente chama de não simplificado. Então, esse procedimento tem prazo para ir aos bancos. Os bancos fecham hoje, né? Então, no documento que o sistema gera, ele informa qual a data de comparecimento. Aqueles que o vencimento ocorre até hoje, deve ser procurado, senão ele vai perder a validade. Agora, diversos documentos têm validade em 2017. Então, é só observar o documento, não precisa de correria, basta esperar o início do ano. O aditamento semestral, ele é relevante, ele é importante porque ele é semestral e ele coincide com a matrícula acadêmica, né? Ou seja, então é nesse momento de renovar a sua matrícula, sua relação com a entidade, com a instituição de ensino, é o momento em que você vai escolher as suas cadeiras, as suas matérias que você vai cursar e definir o valor da semestralidade. Então, o objetivo do aditamento é você informar para o financiamento quanto que ele vai desembolsar para a instituição, porque isso é o que vai desembolsar e vai sair a conta do seu financiamento. Quando você terminar o curso, você tiver carência, arrumar um bom emprego, você vai começar a retornar. Então, é bom você fiscalizar o valor que a instituição de ensino está colocando lá no aditamento. Então, essa é a relevância do aditamento, né? É a gente ter esse contato semestral com você e com a instituição de ensino. Alguns aditamentos, eles precisam que os estudantes compareçam ao agente financeiro, seja porque alterou o fiador, seja porque o limite do financiamento precisou ser ampliado, ou mudou o status civil, então ele precisa ir ao agente financeiro. Então, a gente trata de aditamento não simplificado e o sistema emite um documento que se chama documento de regulação de matrícula, que a instituição de ensino assina e entrega para o estudante comparecer ao banco. E se não for ao banco até hoje, se o vencimento for até hoje, infelizmente esse documento vai perder validade. Qual é o efeito disso? O FIES não vai pagar a semestralidade do estudante de 2 de 16 e o estudante vai precisar fazer esse pagamento para a instituição de ensino com recursos próprios. Não quer dizer que ele perdeu o financiamento, né? Se ele tem outros semestres para frente para financiar, ele vai poder renovar a partir de 1 de 17. Então, aí volta ao normal. Mas esse semestre, infelizmente, o financiamento não vai arcar. E aí